E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? É uma das culturas. É uma das culturas. é um lugar histórico. Nós temos uma experiência de um ambiente com a safra, que nós temos que usar um produto local e esse município de Bocorácea. Nós temos uma história que você puja de Bocorácea e você convida a mão para a gente ter uma história de nós. Então, boa gente, follows-nos. Ok, mãe. Bom dia. Olá, bom dia. E aí, como é que você quer? Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi. Eu quero te apresentar o canal de Edith, e eu quero mostrar o nome sobre a posição necessária. Eu vou abrirchair e pela frente, pois eu quero fazer o Pouzara de Bocorá. Ok, eu quero te contar a história para todos os que eu quero dizer, pois o Pouzara de Bocorá é conhecida como um hotel Flamboyão. Onde é que está acontecendo, então a mudança que a história tem que mudar de Pouzara de Bocorá O nome é quanto é tu? O nome é o Flamboyang. O que é o Flamboyang? O que é o Flamboyang? O Flamboyang? O Flamboyang. O Flamboyang? O Flamboyang. 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 A gente já viu como se estrangeira e não deve ir para ativá-la. Por isso, a gente pode ir para sempre através desse lugar. Teve eleição também. Se você não quiser, a gente pode visitar o site. Da Ángel Fátim, sim, eu não deseja fazer isso mesmo. VH. Seja a gente vai, mas a gente pode visitar o site da Ásia. Mas que eu estou fazendo, como você está, a partir de uma história, você está ficando muito mais para o trabalho do Fatim. É isso, mas eu não posso falar sobre isso, mas o que eu gostei. Então, eu não acredito que o Fatim é o Fatim, e eu fiz o conto que eu não tenho tempo de viver, eu não tenho tempo de viver de uma casa de prisão, mas eu tenho tempo de viver, eu tenho tempo de viver, Então antes disso, quantos do dia site? Elas foram... Saiam agora o postos do dia, não é o posto do dia, está no posto do dia. Como em casa? O posto que você nunca quer que você... Isso comigo? Eu sou o uparts do dia, agora pelo primeiro dia. Agora, o tempo não quer que você nunca quer que você nunca quer... Não é muito bom? Não, não quer que você nunca quer... O momento que você nunca quer ver... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso mesmo? Não, não. Pode ser exceto. Não. É mesmo pra ter papel aí? De fato por alguns dias. A Portuguesa, nasceu no português. Agora temos perto de quase 3 mil jardins. Ok, ok. Isso aqui, isso aqui. Boa, está tudo? É, vamos lá. Boa, está tudo? é 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 Seu trabalho é muito bom. É isso aí. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O quarto aqui é o janelão. Aqui é o balkão que está na parte da Tbis. Aqui é o balkão. Aqui é o balkão que está na parte da Tbis. É o panorama Furek. É muito interessante. só vamos começar a fazer asusas mas aqui não é o que eu quero fazer mas de salão como a todos os artistas eu quero fazer isso sim eu quero fazer isso um muito obrigado eu quero fazer coisas eu quero fazer isso aqui aqui eu quero fazer isso Respirando o Innisfilação do Centro de Morghulho. Como vai fazer? Como fazer uma história histórica? A história histórica não é que se 태 procedures, horro em uma beleza do Bumerang. E agora deve se formar com o Bumerang. Só que estes trabalhos em Pernambuco. A gente hoje não é que se nessuno faz o Bumerang. Oh, compreende. Eu acho que fazer um modelo do que tem. A gente pode submit. O que é o que tem? É, beleza. Ok, faz um restaurante. O que é? Esse restaurante aqui é o que é a gente não está com o restaurante. um pouquinho, um pouco da parte da pereira, tudo o que a gente quer fazer? A verdadeira produzir-produção é o que importa da pereiração. O que foi que se fez o local? Aqui nós nós temos local, um produto que aqui está. Onde somos os motores? Sim. Os motores são muito bem. Quanto que sejam bem. Ah! Eu não gosto. Eu não me engano, mas não é bom. Vocês também podem visitar os monitores locales, os monitores interessados na semana. O que você quer dizer é que você viaja no fim de semana? Sim, a maioria é que você viaja no fim de semana, mas você vai visitar, você vai fazer feira, eu descanso, depois você vai viajar para os palos e vai para o outro lado. Depois do outro lado, o filho vai ficar descanso e vai ficar bem. Você quer dizer que você está em casa ou está em casa em qualquer hora? A minha recepcionista é 24 horas. Ah, 24 horas, sim. O fim de semana vai ficar com a família, com os colegas, e aí você vai visitar, então você vai visitar, então você vai visitar e lirar a história. o livro que eu gostaria de fazer isso eu gostaria de fazer isso porque eu vou fazer isso mas também eu vou fazer isso eu vou fazer esse trabalho para ser o seu nome o restaurante? o restaurante é um restaurante é um restaurante tradicional Muito tradicional, muito tradicional. O que é que você acha que é tradicionado? Porque você acha que é um desigualdante? Eu acho que é um desigualdante. Eu acho que a gente é um desigualdante. Você não acha que tem um desigualdante? Passamos a eles. Sim, sim. E sempre nesse site. Obrigada a todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada. lá na fatia oi 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 Não, não, não. Sim, é o que é? É um animal? Ah, animal de Kirauc. Sim, ele tem que fazer isso. Naquele dia em 2004, eu tenho... Sim, dia em 2004, eu tenho... Eu tenho um lugar onde eu tenho. Oh... Eu tenho um lugar onde eu tenho. Eu tenho um lugar onde eu tenho. Eu tenho um lugar onde eu tenho. Muitão, a família está aqui com a família. Agora, nós estamos aqui com um pouco mais de um jovem. Você tem que ser uma mãos? Sim, você tem que ser uma mãos? Sim, você tem que ser uma mãos para a família. Temos que ser uma mãos em igraú ou em igraú? Olha a rara-selho. Isso é uma mãos para a família. Nós vamos atrai-te para as turistas. Uma turista internacional. Sim, sim. É muito bom. A gente não está aqui. Olha, a gente está aqui. Eu não estou com a casa. Eu não estou com a casa. Eu não estou com a casa. E, eu não. Olá. Você tem que iria aqui? Eu não estou com a casa. Eu estou com a casa. A casa. A casa. o que eu tenho? não quero te darO como eu sou pitei eu vou usar os dois ohhh o que eu sou pitei? como eu sou pitei? oi elei! não é alguém? alguns são gente elei eles estão aqui quando morremos eles tem aqui eles estão aqui eles estão aqui eles eles estão aqui ele está aqui ee ee é ah é é ah 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 eu vou te dar a foto e eu não sei lá, já que é já que é ali, já que é ali hahaha eu te digo que eu não estou aqui, eu tenho aqui em 2004 eu tenho aqui em 2013 em 2004 eu tenho aqui eu tenho aqui, eu tenho aqui dicas de Aqui é 16 quartos. Você oferece para o turismo internacional, ou? o teu amigo frase que você imagina mais e tchau eu não faço ela não sei não sei que não sei que se assinasse da Belém A gente tem que fazer um projeto para promover produtos locais do município do município do município do município do município do município do município. A gente continua na parte lá. A gente tem que fazer um projeto para promover produtos locais do município do município do município. A gente tem que fazer um projeto para promover produtos locais do município 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 do municíp Certo. Certo. Este é o 7h30. O que é o seu dinheiro? Sim. O que é o dinheiro? O dinheiro é assim. É certo. Não é um dinheiro que você conhece. Sim. É assim que eu acho que aqui está o dinheiro. O dinheiro é só para ela. E vamos fazer os livros. O que é o dinheiro? Vamos ver os animais. É uma circulação de nós. Isso. Sim. E o dinheiro é só para ir lá para a casa, não é? Sim, é. Sim, sim. o que é bem virar que foi muito tempo que você teve seus seus medias de vida né a turquia tecnei panorama capaz de ver sua mão O que é isso? Onde está-me? Onde está a gente hoje? O programa Kaufura. É a gente que está aqui com visitantes no centro. Sim. É mais visitantes... É um pouco... É uma coisa gratuita, hein? Não, é. É isso aí. Quando eu estou aqui, nós estamos acompanhando o programa de Anê. Então, todos nós já fizemos um programa para a gente. E depois, nós estamos acompanhando a Kaufura, como é que tem que fazer. Nós temos um grupo de bactérias. O grupo de bactérias não tem que continuar. oi a 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